Fala que bora que é o Draw e tamo hoje de Irritator do Diário Eu encontrei esses dois Irritators aqui ó Que me chamaram pra fazer parte da família deles Então por enquanto a gente não tá sozinho Ó, tem outro ali em cima comendo alguma coisa Tô rápido enchendo o bucho lá Eu tô ficando com fome mano Meu bucho já tá ficando ali metade vazio Então logo logo eu vou ter que ir atrás de comida Se eles não forem eu vou sozinho, quer nem saber Mas por enquanto tá já pra imitar Então bora ficar esperando por aqui mesmo Ó Tá, tu terminou de comer o que ele tava comendo Tá subindo a pedra ali de novo Ih, tá caindo muito hein Se vacilar eu pego ele mano Ó, ó Agora ele conseguiu ficar em cima da pedra Eu já tava aí dando uma motinha nele Ó, tem um Alassarro gritando pra ali Contra a Alassarro a gente consegue mano A Alassarro veio pra cá com graça Nós três conseguimos caçar eles Bom, deixa eu deitar aqui e ficar de boa Ficar quietinho esperando alguma oportunidade de comida aparecer aqui por perto Uma hora depois É cambada, eu vou ter que abandonar meus familiares Porque meu bucho tá secando E eles não querem sair dali de jeito nenhum mano Eu não vou ficar aqui parado até morrer de fome não Vou subir o rio atrás de comida Eles tão dormindo que só, ó Tão dormindo, nem se mexem Então deixa eles aí por enquanto Vou tentar caçar alguma coisa lá Aí se vocês quiserem comer também Eu chamo eles Ó, tem um O que é isso? É um giguinho? É um giguinho aqui na pedra Quem tá aqui na pedra escondido Tá dizendo, vai ali pra pedra onde estão os meus irmãos Espero que meus irmãos não querem caçar eles Agora aqui é cachoeira Não tem como subir não Vou ter que ir pela beirada aqui de cima Pra ver que a gente tem mais vontade de perder água Então eu vou pegar o bote aqui Sai correndo Pra chegar mais dinheiro ali em cima Ó, ó Só de lá pra trás Pronto, já cheguei aqui na Onde eu queria Agora dá pra gente ir nadando Beirando o rio É um pouco mais seguro Mas eu acho que eu vi coisa lá em cima da montanha Vi algum dia só pra ali Eu não sei o que que é não Mas Eu vou me aproximando Aproximando Ó, um alossauro vindo ali Tem um alossauro passando pertinho da gente Eu só não sei se ele tá sozinho Vé, sozinho Eu vou Ó, ficou de bote já? Ficou de bote pra gente Tá Tá vindo, tá vindo Eu tô achando que esse bicho não tá sozinho não, hein Será que ele não tá esperando os amigos dele, mano? Deixa primeiro eu analisar um pouco Ó, tá me ameaçando Tá tentando me atrair pra ali Pro meio do Do matagal Ó, tá cheio de alossauro ali Três alossauros, ó Se a gente caçasse o alossauro era o maior pro outro, véi Mano, esse alossauro tá muito esquisito Tá muito esquisito Tá tramando alguma coisa, cara Se ele não tiver sozinho Eu vou me lascar Ó, ameaçou de novo Alossauro já sumiram Mano, se ele ficar de frente pra mim de novo Eu vou Vou correr, vou correr Ah, sai correndo Eu não alcanço não, véi Ele corre bem baixo que a gente Principalmente se ele tiver no bote Ó, outro alossauro vindo ali Tô falando pra vocês Tô falando que tem mais alossauro ali, cara Eu vou aproveitar que a gente não se mordeu E vou vir aqui pro outro lado do rio Um alossauro pra gente é tranquilão de enfrentar Agora mais de um já fica um pouco complicado Ó, tá um descanalado da margem Ah, eu vou Vou já, viu Vou ficar esperando Ué Vai tentar morrer Dei na água, não é possível Ah, não Eu nado mais rápido que ele Oxe Obstam Tá mordendo na água, mano Ó, mordi Mordi, mordi Mordi Ai, ai, ai Gira, gira, gira Vai, vai Vem, vem, vem Vem, tu não é doidão Não tá querendo brigar comigo na água Vem, então, cara Vem, é nada Tô indo embora Ah, seus bandes covardes Ó, deitaram ali Vou deitar também Curar meus sangramentos Ixi, me atacou nadando, mano Aí eu tive que atacar ele de volta Bom, se eles já deitaram Acredito que já acabou o nosso ingresso Deixa eu voltar ali pra dentro da água Que é mais seguro Como vocês estão vendo O irritante é muito, muito lento fora da água Tem que voltar pra cá Que aqui a gente tem um pouquinho mais de vontade Poxa, mas se eu tivesse conseguido grudar naquele aloçado branquinho Mano, a gente tinha dado muito, muito dano nele Talvez conseguiu até matar Meus irmãos, em vez de me acompanharem Se eles tivessem aqui A gente tinha dado uma surra nesses Ó, levantou, levantou Provavelmente passou Ajeitou de novo Tá levantando e deitando Ó, tá saindo fora Pensei que ele ia querer vir pra cima de novo Mas deve tá machucadão Vai vir nada Essa mandíbula do irritante dá dano demais Ó, tá voltando de novo Vocês estão vindo em mim Ou vocês estão vindo em uma cena do Ops Um Uta passando ali, ó Dois Utas Dois Utas passando ali Ó, 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 ó Tá vindo mesmo, mano Vai vir em mim, hein Mano, quer saber de uma coisa? Eu vou nadar pro outro lado Porque ele já parou de sangrar A gente não Melhor então eu vir pro lado de cá Ó, tá vindo o meu irmão É meu irmão chegando ali, ó Ih, agora ele sai fora, maluco Agora eles não vêm nem com o Reza Ó, chegou aqui um dos meus irmãos Dei todo o meu lado Pronto, agora tá de boa Só vai comparar o sangramento O problema é bem a fome A fome do irritante Desce muito rápido E a gente é lento Aí termina de lascar Então vou ter que comer Você da top Senão eu morro de fome Meu irmão levantou Passou meu sangramento Beleza, passou meu sangramento Vai comparar aqui só mais um pouquinho Aí qualquer coisa que ele quiser A gente vai atrás dos alossauros Seis horas e meia depois Eita, calma Olha o que tá vindo ali agora Dois giganotossauros Parece que são completamente adultos Ó, tem um dininho aqui também Caçou alguma coisa Eu comi uns alvacetops durante a noite E o bicho tá vindo surfando Ó, tá surfando bacana, mano Eu já surpei um giganotossauro já na praia uma vez Ó, tá em cima de mim Mas eu tô seguro Passa aqui só pra me assustar Ó, o outro vindo também Ó, 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 ó Sai fora, maluco Esse aqui é meu território Vocês não podem me atacar, cara Eu tô uma moedida Eu tô lascado demais Vem que eles passaram direto Sem criar confusão com a gente Meu irmão não tá mais por aqui Ele desceu o rio Eu tô subindo o rio agora Porque, mano Não tô encontrando nada pra comer pra cá Os alossauros eu não vi mais Só tô conseguindo comer carne ruim, mano Então Ó, os alossauros ali, ó Calma, volta, volta Vamos não, vamos não, mano Tô ali comendo alguma coisa Eu acho que eu vou comer Opa O Velocepto tá se assustando ali Vou comer isso aqui Que o Velocepto caçou E aí eu vou subir no rio depois Ó, eu pego aqui, ó Mordei logo vê-lo Olhando pra ali Pra ver se esses gigas Não tão querendo Fazer uma rodagem com a gente Ó, o Dillian ali passou também Caramba, tô achando muito Nosso bucho Ó, encheu bastante, mano Especitável, cê Cão bateu o espirossauro ali E ele não parece ser Ser completamente adulto Ó, tá passando o heredossauro aqui perto também Eu acho que é um espirossauro filhote, mano Tá aparecendo E ele tá vindo na minha direção Ou será que ele não é filhote Tá vindo me caçar Ó, mandou amizade Manda amizade pra ele também, ó É pequenininho mesmo, cara É pequenininho Ó, ó E é uma fêmea Fêmea de espirossauro Filhotinha ainda Tá em fase de crescimento Ainda não virou nem subadulta não Senão eu acho que ela já tava mal que eu Ah, não vou caçar essa filhotinha não Vou não Ainda mais que ela mandou amizade pra gente E ali tem um ultra rápido Eu acho, bebendo água É cambada Hoje tá difícil pra gente conseguir uma caçada decente, viu Parece que dessa vez a gente só tem filhotes E avançar top pra comer Bora dar uma checada nesse ladinho aqui de baixo Ó, completamente vazio Tem nada por aqui não Opa, tem coisa que mandou amizade pra ali Tô escutando, tô escutando Isso não foi espirossauro Ah, tá parecendo irritator Tá parecendo muito ser irritator, mano Eu não tenho certeza Será que é um dos meus irmãos? Tá pra cá pra cima? Ó, ó, ó Achei Dois Não tá parecendo ser meus irmãos não, hein Tem uma ali que tem uma cara vermelha Não lembro do mesmo ou ter cara vermelha, mano Os aqui são oito irritators que chegaram enquanto eu tava fora Mas deixa eu mandar uma amizadezinha pra eles Vai que Vai que eles aceitam a gente na família Ó, mandou amizade Já era, mano Conseguimos O Tupu tá ali ainda Só que tá deitado Conseguimos uma nova família Eu acho Ó Dois irritators bonitões Eles até que lembram um pouco meus irmãos Mas não são eles não Eles pensam só de entrar ali correndo de um lado pro outro É, cambada infelizmente vida de irritator assim Mesmo A gente é muito lento Então pra fazer uma caçada com sucesso É bem difícil A gente tem que tentar pegar uma emboscada Infelizmente a gente não conseguiu Caçar aqueles alossauros naquela hora Quem sabe na próxima vez a gente tem mais sorte, né Então vou ficar mandando por aqui A gente tem esse empilhado espinossado como vizinha agora Temos dois irmãos novos Que estão só deitados pra lá Ó, mandou amizade pra mim Mandou amizade pra ela de novo Deixa eu ir lá pertinho dela Se ela crescer um pouquinho Oxi Puta parece que tá Ó, mandar amizade pra ela Vamos mandar amizade de novo Tomar cuidado com aqueles dois alívio Que eu não conheço eles direito não Conheci eles agora Ué Tá gritando socorro Eles tão com carcaça de alguma coisa Ó Tá gritando Tá gritando socorro Deixa eu ver se eles tão com carcaça Se eles tiverem com carcaça Eu tomo um deles Ah, uma carcaça de carotóro filhote Eles parece que não querem Tá, vou ameaçar, ó Ameaçar Pronto Agora é minha Consegui Essa carcaça de carotóro filhote Eles tão dando desistência Parece que não tava muito alegre com essa carcaça Não, deve tá ali Deve tá querendo caçar outra coisa Sei lá, mano Se eu vou mexer no seu bucho Já que eles não querem mais Então eu vou comer Ó Acabou a carcaça Deu pra encher muito nosso bucho Caramba, esse caro Notou alguém tinha carne É, cabra A gente tá com o buchinho cheio Da caçada dos outros Bora ficar nesse rio Esperando uma nova oportunidade de caça Se a gente tiver sorte Eu trago novamente nosso enteito aqui no canal E que o próximo vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, moda esse like aí Comenta o que você está no vídeo Se não for esqueça de se inscrever Para as vezes com o dinossauro Muito obrigado por tudo Fiquem com Deus E tchau 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 Tchau